Música Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar do quarto livro da série Harry Potter Harry Potter e o Cálice de Fogo Para quem não sabe, aqui no canal eu estou fazendo uma releitura desses livros Eu já fiz vídeos sobre livros 1, 2 e 3 E eu vou deixar os links aqui embaixo para quem não assistiu aqui Nós já temos a história já bem avançada no quarto livro Então quem não leu 1, 2 e 3, vale primeiro para depois ver esse vídeo, tá legal? No último livro do Harry Potter a gente teve várias coisas acontecendo O Harry ganhou um padrinho que ele não esperava Ao mesmo tempo a gente ficou sabendo melhor a história do rabicho E tudo indica no começo desse livro aqui que ele realmente se uniu ao Voldemort Voltou a ser servo do Voldemort O Harry vai ter uma visão do rabicho com o Voldemort Essas visões vão aparecer em alguns momentos da história A gente ainda não sabe como e porquê Mas de vez em quando o Harry vai ter sonhos com o Voldemort Então esse acontece logo no começo do livro E a gente vai ter o rabicho junto com o Voldemort E muita coisa vai acontecer por causa desse reencontro Esse é um livro em que eu não vou contar como Mas é um livro em que as trevas voltam de vez Fora essa questão do Voldemort Esse é um livro em que acontece muitas coisas legais Logo no começo do livro a gente vai ter a Copa Mundial de Padreball Lembrando que no terceiro livro o Harry ganhou ali Uma partida importante E realmente se destacando como apanhador do time da Grifinória Ele e o Ron estão muito animados para assistir a Copa Mundial de Padreball O Harry é convidado pelos Weasley para ir com eles E é muito engraçado que eles têm uma aparição aí do Sr. Weasley Na casa dos tios do Harry para pegar ele Ele vai ali pela lareira e dá uma confusão só Vocês podem imaginar que os tios dele não gostam nada de receber bruxos na sua casa Então o Harry vai para a Copa Mundial de Padreball E o que acontece lá? Uma disputa final entre a Holanda e a Bulgária Eles vão assistir esse jogo E a gente também vai entender como é que funciona um pouco Essa coisa da magia ser escondida dos troncos E onde vai ser realizada essa Copa Mundial Vira um acampamento de bruxos para assistir Como é que eles têm que disfarçar essa magia Como a maioria não está muito preocupada com isso Então o Ministério tem um trabalho danado E a gente vai ver bruxos de outros países, de fora da Inglaterra E isso vai expandir um pouco a visão do mundo bruxo Tanto do Harry, que não tinha parado para pensar nisso Quanto do leitor A gente vai ver o primeiro-ministro da Bulgária A gente vai ver também vários personagens que trabalham no Ministério da Magia Nesse livro Vamos ter personagens novos de outros departamentos que a gente ainda não viu O Ministério da Magia vai aparecer mais nesse livro do que já apareceu até então E é claro que esses personagens também vão trazer várias novas histórias Esse livro é um livro em que o passado de vários personagens Vai ser muito importante para o que acontece ao longo do livro Porque depois que acaba a Copa Mundial de Quadribol E acaba as férias do Harry e do Ron E a Hermione também vai para a Copa Mundial de Quadribol com eles E quando eles voltam para a escola, várias novidades A primeira é que tem um professor novo de defesa contra as artes das trevas Como sempre, só que dessa vez é um ex-auror, Wallace Tormund Então ele não vai ter muito papas na língua para falar com os alunos Sobre as trevas e maldições que a gente até então não conhecia muito bem Como a maldição que matou os pais do Harry e que deixou a marca no Harry E também outras maldições terríveis Que se a pessoa usa, ela já é presa e mandada direto para as camadas Porque são consideradas maldições imperdoáveis E então, Wallace Tormund vai apresentar esse mundo para os alunos E o professor vai dar um toque diferente a essa disciplina Que vai combinar com o clima do livro Que é ao mesmo tempo festivo e ao mesmo tempo meio tenso Meio tenso por quê? Nesse livro vai acontecer também em Hogwarts o Torneio Tribruxo Que é um torneio realizado em três escolas Olha, tem aqui uma definição O Torneio Tribruxo foi criado aos 700 anos como uma competição amistosa Entre as três maiores escolas europeias de bruxaria Hogwarts, Bogaton e Durmstrang Um campeão foi eleito para representar cada escola E os três campeões competiram em três tarefas mágicas As escolas se revezaram para sediar o torneio a cada cinco anos E todos concordaram que era uma excelente maneira de estabelecer laços Entre os jovens bruxos e bruxas de diferentes nacionalidades Até que a taxa de mortalidade se tornou tão alta Que o torneio foi interrompido Cadê o vídeo que estava aqui? Pois é, eu estava editando esse vídeo E uma parte do vídeo sumiu Não sei se na hora de apertar para gravar eu não apertei direito Não gravou, sei que foi na hora da edição que eu percebi que Uma parte do vídeo não estava ali Não sei se eu apaguei sem querer Eu até pensei em botar uma cartela com as coisas escritas Mas era bastante coisa ainda que eu tinha para falar Então eu estava falando do Torneio Tribruxo, né? Então Hogwarts, nesse livro, é a escola que vai sediar o Torneio Tribruxo Então ela recebe alunos do Armstrong e da Boba Tonks Essas outras duas escolas Que há muito, muito tempo que não tinha nenhum Torneio Tribruxo Então tem muita expectativa em cima desse torneio É legal nessa parte do livro que aparecem vários personagens novos Culturas diferentes Tem os diretores das escolas que são personagens novos Fora os alunos que vão participar do torneio Para participar do torneio, os alunos têm que colocar o nome num cálice mágico E desse cálice saem três papeizinhos com o nome de um aluno de cada escola que está participando Só pode ter um campeão competindo de cada escola E tudo vai muito bem Até que quando vai sair o nome, sai o primeiro A Flair Delacour, que é a aluna da Boba Tonks O Krum, que além de ser um jogador de quadribol famoso É o aluno que vem da Armstrong E o Cedrico Diggory, que é o aluno de Robert Só que depois de sair o nome do Cedrico Ninguém consegue explicar como Sai também o nome do Harry Todas as caras viram para o Harry E ninguém entendia nada Todo mundo achando que o Harry deu um jeitinho ali De colocar o papel E os professores vão Todo mundo vai perguntar, querer saber dele E ele fala, gente, eu não fiz nada Ele nem queria participar Porque ele ainda está no quarto ano, né? Tem muita coisa ainda que ele não sabe Mas ele vai ser obrigado a participar do torneio mesmo assim Porque depois que a pessoa for selecionada A pessoa não pode desistir de participar E as provas são difíceis O Harry vai receber uma série de ajudas E vai ficar pairando no ar Aquela dúvida de quem que deu um jeito De botar o nome do Harry No Cálice de Fogo, né? Então, até o Rony O Rony, vocês sabem que ele é um pouco enciumado Em relação ao Harry Apesar de ser o melhor amigo Ele vê sempre os holofotes voltados para o Harry E tem um momento que é meio que a gota d'água E o momento é esse E é claro que o... É uma coisa de aprendizado do personagem, né? A lidar com isso O Rony para de falar um tempo com o Harry Mas as coisas poucos se ajeitam O Harry vai receber várias ajudas para conseguir participar das provas Que são realmente difíceis No filme, a última prova, a terceira prova Ficou ridícula de fácil Eu não entendi por que eles fizeram um negócio tão bobinho Enquanto a primeira e a segunda prova ficaram mais ou menos parecidas Mas a terceira ficou, assim, mais fácil que as duas primeiras Enquanto no livro tem vários obstáculos nessa prova Uma prova cheia de dificuldades E no filme eles deram uma cagada nisso Quem só viu o filme do Cálice de Fogo e não leu o livro Leia, por favor No filme eles cortaram um monte de personagens E tem várias diferenças da história do filme Para a história que é no livro É claro que o final se mantém O grosso se mantém Mas tem vários detalhes Que foram deixados de fora de propósito Acho que para poupar a quantidade de cast, né? De personagens Porque tem elfo doméstico Tem bruxos Tem personagens que são importantes no enredo Que ficaram cortados no filme Então essa participação do Harry no torneio É cheia de mistério E os personagens vão ficar achando Que tem um dedo aí das trevas nessa participação Que alguém em Hogwarts pode estar querendo colaborar Para alguma coisa que eles ainda não sabem E fica aí essa sensação de mistério De insegurança no ar Mas o livro é cheio de fé Apesar de difíceis O Harry participa das provas O Harry e a turma também vão ser infernizados Por uma jornalista Do Profeta Diário Chamada Rita Skeeter Essa personagem Ela vai aparecer nesse livro E depois continua na história E ela é uma jornalista assim Falcatrua Inventa um monte de histórias Umas notícias bem sensacionalistas Ela está sempre dizendo que o Harry é mais novo do que é E que resolveu participar do torneio para aparecer Então o Harry vai ficar bem irritado Porque todo mundo vai acreditar um pouco No que a Rita escreve E várias pessoas na escola vão virar a cara para ele Achando que ele não tinha nada que ter ofuscado A participação do Cedrico Que todo mundo gostou dele ter sido escolhido Porque ele é um aluno mais velho E bonito assim Bem apessoado Mas a gente vai ver ao longo do livro Que ele não é tão certinho assim Que o Harry também tem suas qualidades As pessoas vão começar a notar isso Quando o Harry começa a se dar bem no torneio Que apesar de dificuldades Ele vai receber bastante ajuda É claro que o Dermione Depois do Rony Mas também tem outros personagens importantes Que vão estar dando ali uma mãozinha Para o Harry Esse livro é assim Cheio de viravoltas O final eu não vou contar Mas esse é um livro que as trevas ressurgem Assim, com mais força A partir daí a batalha Começa mesmo Esse livro Os hormônios adolescentes começam a aparecer Porque no Torneio Tribus Tem um baile de inverno E que os meninos têm que convidar Uma menina para ir Para esse baile E isso vai tumultuar muito A vida dos rapazes Para ficar sem saber o que fazer É um momento bem engraçado Nesse livro Nesse momento De ter que se colocar Verante as garotas E tudo mais Uma coisa que eu não gostei muito Nesse livro É que eu vi vários erros de edição Um me deixou bem chateada Que vem logo no começo O chapéu do seletor Cantando ali a música Que ele sempre canta Antes da seleção E ele vai no livro E canta que todos os fundadores Das casas de Hogwarts são homens E eu também marquei vários errinhos no livro Eu acho que esse foi o que eu mais encontrei Esses erros de tradução Ou de gênero Ou de coisas assim E poxa, esse é um livro Que tem tantas edições Essa é uma edição especial O box completo Tem outras edições também Eu pedi para a minha amiga Checar na edição Naquela primeira edição brasileira Se já tinha esse erro Já tinha esse erro E na época eu não lembro Se eu reparei ou não Mas eu falei Poxa, né? Podiam revisar de vez em quando Os livros do Harry Potter Tomara que no próximo Não ache muitos E uma coisa por último Que eu queria falar É que Eu não sei se eu comentei Isso nos outros vídeos Mas Eu gosto muito De como a J.K. insere Os objetos mágicos Os feitiços E os personagens De uma forma muito tranquila Toda vez Ou no começo do livro A gente já vai se acostumando Com aqueles elementos novos Que todo livro tem Feitiços novos Objetos novos E personagens novos E sempre assim Ela não deixa para inserir Um personagem Ou um feitiço No momento Que ele vai ser muito importante Para a trama Ela Insere antes Aproveita as aulas Para inserir coisas importantes Ou então O nosso trio Descobre alguma coisa No começo Que vai ser retomado Ou faz uma poção Que vai ser utilizada depois Mais de uma vez Ela não desperdiça Os elementos Que ela já inseriu Ela está sempre Trazendo eles de volta Com uma Importância diferente Digo Ah, por isso que eu criei isso aqui Porque lá na frente Ele vai ser importante Ou então Ela insere o personagem No livro anterior Mas só no próximo Que ele tem Um destaque E eu acho Essa estratégia dela Muito bacana Porque você não fica assim No meio da ação Ou no meio da Parte mais tensa Da história Uma explicação Do que é o que Não Quando você chega nessa parte Realmente Já explicou Ou então É uma coisa muito pequena Eu acabei de ler O quinto livro Já A Ordem da Fênix Eu faço resenha Para vocês Semana que vem Estou lendo o sexto livro E eu estou assim Ficando com Pena De me despedir De novo Dessa série Quando eu acabar o sexto Só vai faltar um Eu já comecei A perder personagens No sexto Eu já sei Quais que se vão Também Então Esses personagens Do Harry Potter São tipo uma família Para o leitor Porque você vai Se acostumando Com eles aos poucos Conhecendo eles aos poucos Até os personagens Que são ruins Que são vilões A gente Tem um grande crescimento Um dos personagens Que eu falei pouco Aqui nesses vídeos Foi o do Draco Malfoy E você vê um crescimento Mesmo que ele esteja sempre Implicando com o Harry Implicando com o Ron Sendo escroto Babaca Ele também tem um crescimento Como personagem A importância dele Nos livros aumenta Estou chegando agora No sexto Eu acho que é quando tem Um pico Do personagem do Draco Porque Ele Todos os personagens O Snape Que está sempre ali Enchendo o saco do Harry No livro Ele é muito mais penteiro Do que no filme No filme Fica muito suavizada Esse rancor Que o Snape tem E de estar sempre Ferrando o Harry O Ron A Hermione Coitada Que está sempre Era para ela Ir bem em poções É que o Snape Ignora ela Completamente Porque ela anda Com o Harry Então Toda vez que ela Levanta a mão Ele Chama ela de sabichona E implica Ou Nem deixa a garota Falar E no livro Isso é muito maior Do que no filme No filme É mais uma coisa De ele brigar Quando eles estão Conversando No livro Qualquer errinha Do Harry Do Ron E da Hermione Mesmo que seja Muito menor Do que Dos colegas Da Sonserina Que sempre tem Aula de poções Com eles É aumentado A Grifinória Sempre perde ponto Enquanto o pessoal Brinca que o Dumbledore Sempre dá pontos A toa Para a Grifinória E o Snape Está sempre Ele tirando Acho que a única Justa é a Minerva Ou tirar pontos De todo mundo Ou dar ponto Mais Assim Merecido Não que os do Dumbledore Não sejam merecidos Mas enfim Viajei Nessa parte Aí Dos personagens Mas Eu queria dizer Que os personagens São muito bem construídos O Neville A Gina E outros Vão aparecer mais E vão ser mais importantes Também Vai ter uma Um aumento Aí Da participação Deles Outra coisa Que no filme Fica muito deixado De lado Também É a participação Da família Wesley Dos outros irmãos Do Ron E como essa família Adota o Harry A gente vê um pouco Disso no filme Mas no livro Isso é bem maior E muito mais importante Para o Harry Então Leiam os livros Por favor Quem não leu Quem só viu os filmes Leia os livros Quem ainda está empacada Em algum Bora ler Porque esses livros São muito bem escritos Como eu já falei Tem uma história bacana Para quem gosta de ficção E de magia De fantasia Também é o máximo Porque tem vários elementos Muito legais Que a J.K. usou Alguns inventados Outros Trazidos de outras Histórias mais antigas É isso então pessoal Que eu queria falar Sobre o quarto livro Do Harry Potter Quem está lendo junto comigo Não deixe de comentar Quem já leu Também comenta O que vocês acham Desse livro Quem nunca leu Bora ler Tá bom? Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau